Prefeitura inaugura a primeira ciclovia sobre ponte em São Paulo. A faixa exclusiva para bicicletas vai funcionar na ponte da Casa Verde, na Zona Norte. Veja na videoreportagem de Renata Falzone e Felipe Meirelles. Pontes e viadutos da capital são importantes elos de conexão para os que se locomovem em veículos a motor. No entanto, devido à forma como foram projetadas, essas mesmas infraestruturas são inacessíveis e perigosas aos que vão a pé ou de bicicleta. O maior obstáculo é a travessia dos acessos às pontes, que são em curva. Os motoristas são compelidos a altas velocidades. Essa é a primeira lombofaixa da cidade de São Paulo sobre uma alça de acesso. No caso da Casa Verde, sai da marginal do Rio Tietê em direção à ponte de mesmo nome. No entanto, os motoristas ainda devem se habituar a garantir o direito de passagem a pedestres e ciclistas. E a lombofaixa, ela serve para você ampliar, proporcionando numa elevação a travessia mais segura de pedestre, aqui no caso de bicicleta também. O piso azul, ele é uma demarcação que é utilizada pela regulamentação do CONTRAN quando eu quero demarcar uma área específica para pedestre. E o vermelho para a bicicleta. No primeiro dia, agentes da CT garantiram a segurança. Agora ficou bom, porque antigamente era complicado. Passava por baixo, correndo, por cima correndo. Agora dá para atravessar andando, normal. Ah, antes era um perigo total, total. A gente passava tirando fininha de carro, carro xingando, a gente achando que estava certo, o carro achando que estava certo. A tinta escorrega pra caramba, eu ando de tênis o dia todo. O que o senhor está achando dessa lombada na frente? Ah, está atrapalhando um pouquinho, viu? Que lombada que eu nem vi ainda? Ah, isso é uma parassada! Essa lombada não foi muito interessante não, que infelizmente os caras não vão respeitar. A ciclovia deve ter vindo para ajudar bastante. Acredito também para os motoristas aprenderem a respeitar o próximo. O respeito é um direito previsto no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, em vigor desde janeiro de 1998. A prioridade é dos pedestres e dos não motorizados, sobretudo por estarem atravessando na faixa a eles destinada. Artigo 70. Legenda Adriana Zanotto Brasileiri Man lumincese 차